Olá, começa agora mais um programa Fique Por Dentro, aqui você tem informações de utilidade pública e de instituições que estão aqui em São José do Rio Preto e que talvez você não conheça e se conhecer, hoje vai conhecer um pouquinho mais. Nós vamos falar hoje sobre o projeto Naninhas do Bem. Se você não conhece ainda, quem vai explicar para a gente como é que funciona é a aparecida Donizete Guidine Tedeschi, mais conhecida como Cidinha Tedeschi, né Cidinha, que é a coordenadora do projeto aqui em Rio Preto e com a Marta Caldeira Zagato, que é voluntária desse projeto que a gente vai entender hoje. Cidinha, o que é o Naninhas do Bem? O Naninhas é esse travesseirinho aqui, eles são doados e começam no sul do país, duas senhoras, começaram a confeccionar o travesseirinho para acalentar as crianças com câncer. Aí pesquisando na internet, nós gostamos eu e o João Vítor e trouxemos para Rio Preto. João Vítor era seu filho? Meu filho. Nós vamos conversar com seu filho no segundo bloco, ele que se interessou? Isso, foi ele que estava pesquisando, né? Aí nós começamos a pesquisar mais, aprofundar e descobrimos que o Naninha é muito importante para as crianças com câncer, né? Que leva um pouquinho de amor, carinho para essas crianças que estão passando por esse tratamento tão difícil. Tá, e por que vocês estavam pesquisando esse assunto específico? Então, a gente gosta muito de fazer trabalho voluntário, né? Aí pesquisando, a gente fala, mãe, olha que coisa legal, vamos ajudar dessa maneira. Começou assim. Você já fazia, então, trabalhos voluntários? Já, vários, aqui no hospital, né? Da criança, desde muito nova eu fazia trabalho voluntário no hospital. Há quanto tempo que vocês estão trabalhando com as Naninhas? Com a Naninha, três anos, aqui em Rio Preto. Três anos. Tá, e como é que vocês confeccionam desse tempo que você tem trabalhado? Qual a diferença que faz para uma criança receber esse... Esse é grado, né? Ah, faz toda a diferença o amor, né? Cada pontinho que a gente faz é um amor que a gente deposita, né? Tá. Então, faz toda a diferença para as crianças. Vocês que fazem? Nós, as voluntárias, né? A Marta está aqui para representar todas as voluntárias. E assim, a gente se reúne, a pessoa pode fazer em casa também, doam material, né? É que a gente precisa de doação de material. Tudo é doação. A gente aceita tecido, plumante, linha, feltro. Vocês têm uma lista de materiais aí que são necessários. Tem, tem uma lista de materiais. E tem também um molde, tudo certinho. Tem que seguir esse molde padrão, né? Para não haver comparação quando a criança ganha. Quer dizer, a gente tem que começar a inventar muito a outra para falar assim, porque a outra está ganhando uma mais, né? Diferente, né? Diferente, né? Então, a gente segue o mesmo padrão para que não haja comparação também. A Marta é voluntária, você confecciona também? Sim, nós confeccionamos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Podendo falar desse projeto. Agradecer a Cidinha, nossa coordenadora, pelo convite. E dizer que é um prazer muito grande participar desse projeto. O trabalho voluntário faz uma diferença muito grande, né? E no caso do projeto das naninhas do bem, eu logo me interessei, porque se trata de um projeto que atende crianças hospitalizadas em hospitais de câncer infantil de todo o Brasil. E no momento que você inicia o trabalho, você já fica imaginando a resposta, né? Você está há quanto tempo, Marta, voluntária? Já vai fazer um ano, comecei um ano passado. Faz um ano. Sim. Mas eu já trabalhei em outros projetos no Sul, que eu morava no Sul. Ah, você não é daqui. Então você veio... Não, eu sou daqui. Você é daqui. Mas, na verdade, eu estou retornando depois de 30 anos fora. Que meu esposo, em função de trabalho, né? E aí a gente confecciona, existem alguns mutirões, esporadicamente, porque... Antes de você falar desses mutirões, você disse que já vinha de alguns projetos voluntários no Sul. Você já conhecia esse projeto? Não, conhecia aqui. Conhecia aqui. Como é que você teve contato com esse projeto? É através da mídia, né? No caso, eu cheguei até a Cidinha através de pessoas que me conheciam, que eu tenho contato, me interessei, entrei em contato com ela e me apresentei como mais uma voluntária. E aí você também ajuda a costurar? Sim, eu costuro, né? Nós... Algumas vezes a gente recebe o tecido, outras vezes a gente compra. Cada um ajuda da sua forma, de acordo com a disponibilidade do seu tempo. Mas, de qualquer forma, acho que qualquer tempo, qualquer... Não importa o quanto, né? Que você ajude, é importante. É também uma ajuda para si próprio, né? Com certeza, é muito gratificante. Porque no momento que você está fazendo, Ananinha, na hora que você vê pronta, você sente, assim, que toda criança, por mais que ela esteja debilitada, vulnerável, triste, toda criança espera um carinho, né? Uma atenção, um presente, um abraço. E a gente não tem contato com essas crianças por questões jurídicas, né? Sim. Por privacidade. Mas a gente sente que vai chegar a cada uma delas e que vai proporcionar um momento de alegria. Vocês são... De acalento, né? Vocês são quantas voluntárias aqui em Rio Preto com esse projeto? Eu não posso te responder, a Cidinha deve ter essa informação, mas são bastantes. É, quantas são, Cidinha? No total, 3 mil membros. 3 mil membros. São só mulheres? Como que funciona? Tem homem que costura também? Tem homem, tem criança. Olha, as crianças também se envolvem. Essas ajudam a encher, né? Que é cheio de plumante, então ajuda a encher. Sente importante, né? E eles falam, nossa, as criancinhas vão receber, né? Então também deposita o amor deles desde pequenos. Aprenda a ser solidário também, né? É uma maneira também de educar, né? Educar na solidariedade. Então, uma família inteira pode ajudar. Pode. A nossa ajuda, né, Marcos? Com certeza. Os maridos. Todo mundo acaba se envolvendo. Todo mundo se envolve. Não tem pra buscar, pra... E ela é inteira costurada? É inteirinho, ó. Porque também não pode ter detalhes como botões. Que as crianças podem arrancar ou até machucar, né, Marta? Sim. Porque o rostinho é bem sensível das crianças por causa do tratamento. Então tem que ser assim, ó. Toda costurada pra também não arrancar. Colocar na boca. E não pode também haver cheiro algum. Tá. Né? Então tem um preparo especial desse material? Como que é? Tem que ser tecido novo. Novo, né? Nada de cheiro. Tem que ser o plumante, que é bem macio também pra não machucar. E o resto é só amor e carinho. É. E vocês costuram como? Isso é a mão? É a máquina? Só os detalhes dos olhos pode ser a mão, mas o resto é a máquina. Se de em si se reúnem pra fazer esse material? Ou vocês fazem um esquema de cada um faz o seu? Como que é? Tem às vezes um multirão, onde a gente convida várias pessoas. E tem também assim, que nem a Marta, ela costura na casa dela. Pode ficar à vontade, mas desde que siga o modelo padrão. Tá. Você costura em casa? Sim, eu costuro em casa. As voluntárias também, as outras? Algumas sim, mas eu já participei de um multirão e quando eu posso, eu participo. Como que estão esses multirões? Assim, a Cidinha tem algumas máquinas disponíveis que foram doadas. Ela organiza o espaço, geralmente é no salão do condomínio, onde ela reside. Nós levamos o material, quem já tem o material já leva, no caso, tecido 100% algodão, plumante, linha. É tecido novo, né? Não pode ser pano velho. E aí a gente chega lá e se organiza. Algumas cortam, outras costuram, outras enchem com plumante, dão acabamento à mão, nos olhinhos. Cada uma faz aquilo que sabe, que se identifica melhor. É importante que vocês estão frisando essa questão do tecido novo, porque a gente olha e parece que é resto, né? Ou que às vezes um tecido mais antigo é uma graça. Mas tem que ser então esse tecido novo. Cricoline, 100% algodão, para não machucar e novo. E como é que vocês fazem a entrega desse material? Eu geralmente faço a entrega para a coordenadora da instituição. Eu respeito muito a imagem das crianças, a gente nem publica imagem de crianças. O importante é fazer o bem, né? E lá elas distribuem da maneira delas no dia que elas podem ou que precisam, né? A gente geralmente entrega na semana da criança, né, Marta? Sim, em outubro. Para ser um presente mesmo, né? Ah, tá. Então vocês trabalham... Dá tempo de ter um número maior também, né? ...do ano, para depois entregar. Para essas crianças que estão hospitalizadas nessa época. Isso e com deficiência também. Vocês trabalham com crianças com câncer e deficiência? Deficiência. Você sabe mais ou menos quantos vocês fazem desses por ano? O ano passado quase 3 mil daninhas. Nossa, é bastante grande. E aí vocês entregam só aqui em Rio Preto? Não. São Paulo, Jaci, vários lugares que tem alguma instituição que precisa do Carinho para as crianças. E você estava me dizendo que já é uma iniciativa que não é só Rio Pretense, né? Não. Como é que é esse dinheiro? Como é essa linha que vocês têm? Isso, nós me fitamos a ideia do Sul, né? Duas mulheres começaram e agora tem no Brasil todo, várias cidades e até em Portugal. É. É um projeto que está abrindo cada vez mais, né? E essas voluntárias, cada uma na sua cidade? Ou vocês recebem de outras cidades também? Recebemos. De longe. Como que funciona esse material que vem de fora? Vem tudo pelo correio. Tá. A pessoa entra em contato com a gente, quer doar, aí pede o endereço e manda. E você manda o molde? Mando pelo correio também. E a maneira de ser feito? A maneira como... É, tem tudo o passo a passo, né? É, existe uma página, né? Vocês têm um passo a passo? Tem, tem a página. Tem a página, tem o molde, as medidas, todas as orientações para não fugir do padrão. Tá. Esse tecido que vocês têm, a pessoa pode comprar? Ou vocês têm algum tipo de parceria que um doador faz, uma doação? Recebem muitas doações, né? Muitas. Se diz linha de tecido, linha. Mas quando não tem, a gente compra. Os voluntários que têm condições, compram seu próprio tecido, seu plumante e confecciona. Porque tem bastante gente para costurar e às vezes falta tecido, né? Tem bastante gente. Tem. Mas está, assim, muito bem divulgado. Eu até comentei com a Cidinha, uma amiga minha de Recife, outro dia se interessou pelo projeto. E aí eu pesquisei para ela e lá tem, perto de onde ela mora, ela queria colaborar de alguma forma. Falei, primeiro você vê, eu vou ver se tem aí perto de você. Ah, é legal que fala uma rede. Isso, a gente multiplica, né? A gente compartilha, a gente divide. É isso que faz valer a pena, né? É você entrar com essas boas ações e multiplicar. E acaba que vocês fazem, como eu disse, a boa ação para vocês mesmas. Com certeza, é. Que vocês se serem muito bem. Bem. Muito bem. E trabalho, mas não é uma coisa boa, né? Que você acaba se distraindo, o tempo passa. É muito legal. Então, hoje eu converso aqui com a aparecida Donizete Guidini Tedeschi, a Cidinha Tedeschi, que é coordenadora do projeto Naninhas do Bem e com a Marta Caldeira Zagato, voluntária desse projeto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois do intervalo, você não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Bombeiros 193, chamando Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar. E a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou diz que o número 100 do seu telefone e denuncie, diga não, defenda-se. Você sabia que se um estrangeiro ou brasileiro naturalizado tiver praticado um crime fora do país de origem e depois voltar para casa, o país onde foi cometido o crime pode pedir a extradição do autor? A extradição é um procedimento de cooperação internacional. Em território brasileiro, só o Supremo Tribunal Federal pode autorizar. Mais detalhes na página facebook.com.mpfederal. Estamos de volta com o programa Fique Por Dentro. Hoje eu converso sobre o projeto Naninhas do Bem. No primeiro bloco a gente conversou com a Cidinha Tedeschi e com a Marta, a Cidinha coordenadora e a Marta voluntária. E agora eu estou aqui com o João Vitor Guidini Tedeschi, que é filho da Cidinha e voluntário. Então, pequenininho já é voluntário, né, João? E com a Andressa Marconi Barbeiro, que além de ser voluntária do Naninhas do Bem, é mãe de uma criança que ganhou esse presentão aí enquanto passava pelo tratamento, né? Eu começo falando com você, João, que é o único representante aqui da classe masculina nesse programa hoje. Você que teve a ideia, João? Sim, foi a minha mãe que estávamos numa pesquisa sobre um projeto solidário e acabamos achando isso na internet e achamos legal e começamos essa iniciativa aqui em São José do Rio Preto. Quantos anos você tem para você recuperar? Eu tenho 12. Você tem 12. Então, a sua mãe estava falando que já faz 3 anos, você era menor, né? E por que você se interessava por isso? Bem, eu gostava bastante de ajudar as crianças com câncer e de mais maneiras, né? E a gente acabou aceitando esse modo de ajudar as crianças, né? Sim. E foi evoluindo esse... E hoje eu não posso mais te chamar de criança porque você já é pré-adolescente, né? Mas na época que vocês começaram a pesquisar, você era criança. E você achou que era legal ganhar uma naninha? Sim. E você tem dessas para as suas, na sua casa, para você? Eu tenho uma. É? E por que você acha legal? Eu acho legal porque, tipo, elas fazem você se acomodar, tipo, com as crianças com câncer. Elas fazem carinho pensando que a naninha é um modo dela se acomodar, tipo, sem a mãe e o pai na sala. Quando elas estão sozinhas fazendo tratamento. Porque muitas dessas crianças ficam sozinhas, né, João? Então você achou que era uma maneira de estar com a mãe perto. Sim. E então você acredita que o projeto de vocês é bom para essas crianças? Sim, bastante. E tantos anos fazendo, como é que você se sente? Ah, bem melhor. É? Com essa iniciativa, né, que a gente teve. Sim. E o que você fala para quem estiver em casa e quiser ajudar? Olha, é bem legal a iniciativa das naninhas. Se você quer doar, é... Curta... É... Entre na nossa página no Facebook. Você tem uma página no Facebook e nós vamos passar o endereço. Sim, o Naninhas do Bem. E lá vai ter todas as informações, como é que vai ser, certinho, o modo de preparo, o tecido, o plumante. E essas coisas que precisam. Eu apenas encho. Minha mãe... Você fica com o serviço fácil, né, João? Porque também a gente não sabe costurar, né? Precisa aprender a costurar, né? É. E a Andressa, que a Andressa é voluntária também, né, Andressa? Isso. Você só encho ou você costura também? Não, eu encho e faço algumas coisas no acabamento. Sim. No ano de 2010, meu filho nasceu, o Davi. Hoje, em júri, ele completa seis anos. Mas no ano de 2011, nós vivemos a maior dificuldade da minha vida. Achava que dificuldade pudesse ser alguma coisa relacionada a dinheiro, mas não. Foi quando nós diagnosticamos no Davi um câncer muito grande. A grande câncer que ele tinha. Ele teve um neuroblastoma, é um câncer no mediastino, entre o coração e o pulmão. Tá. E aí nós começamos a enfrentar a batalha. Vocês, vocês são daqui de Rio Preto mesmo? Somos, somos de São José do Rio Preto. Sim. Mas o tratamento dele foi feito no GRAAC, Grupo de Amparo a Criança e Adolescente com Câncer, na cidade de São Paulo. Ah, tá. Tá. Por ser especialista em neuroblastoma. Então, ouvimos algumas opiniões e fomos encaminhadas pra lá. E aí começou a nossa luta, uma luta difícil, que só sabe quem vive o câncer. Uma luta onde você tira a criança de todo o convívio que ela tem, de brincadeiras, o convívio onde ela tem com a família. Quantos anos ele tinha na época? Na época, onze meses. Nossa, ele era muito pequenininho. Exatamente, onze meses. Tava começando a andar, começando a falar e, de repente, ali a nossa vida se modificou. Foi com muita fé que nós passamos segurando na mão de Deus e começamos a enfrentar. E só sabe a dificuldade do câncer quem vive, quem realmente sente. Você vive dentro de um hospital. Sim. E ali você constrói uma nova família. E a mãe acaba vivendo ali, né? É. Eu falo que a mãe, ela sofre até mais que o filho, porque ela queria estar no lugar do filho, principalmente durante a quimioterapia, né? Que é um processo onde a criança vomita, onde a criança passa mal. E não entende, né? Não consegue compreender até o porquê que ela está passando por tudo aquilo e está vivendo ali. E a família está nos acompanhando e você acaba vivendo uma nova família ali. Que são as mães guerreiras, as mães que acabam enfrentando, tirando, transformando a dor do filho em alegria, brincando com eles, desenvolvendo. Então, ali nós começamos a desenvolver uma nova família e aprender a conviver diariamente com o câncer. O tratamento do Davi foi de quatro meses. Isso, eu ia te perguntar, isso. Entre que era uma previsão de um ano e meio, de um ano a um ano e meio de tratamento. Mas com quatro meses, nos últimos exames, o tumor tinha reduzido. E durante esses quatro meses, vocês ficaram no hospital? No hospital. A gente passava o dia no hospital, das sete da manhã até as seis da tarde. E a gente era liberado somente para dormir. E voltava no dia seguinte, inclusive de sábado e domingo. Porque cai plaquetas, você tem que tomar a injeção de graniloquine, que é para ajudar na imunidade da criança. Então, você acaba acompanhando todos os dias vivendo ali no hospital. Tem filho com algum tipo de problema, é uma vida especialista, né? Fala os nomes todos, científicos, é uma coisa incrível. Eu falo que não só a criança com câncer, mas a criança quando ela tem algum problema, né? De saúde, que ela nasce, o mesmo cardíaco. Eu vivi mais de perto o câncer, porque o meu filho teve. Então, a gente conviveu muito. E a naninha do bem, ela vem para dizer assim, vocês não estão sozinhos nessa batalha. Agora eu ia chegar aí. Como é que você teve esse primeiro contato com esse projeto que a gente já falou no primeiro bloco, é um projeto não só de São José do Rio Preto, mas um projeto que começou para você que perdeu. Um projeto que começou no sul e hoje aí tem iniciativas no Brasil inteiro, inclusive aqui em São José do Rio Preto, que conta aí, além da Andressa, outros três mil voluntários que confeccionam essas naninhas. Em Portugal também. Em Portugal também, né? E como é que você teve contato com essa iniciativa? Quando eu estava em São Paulo, Davi foi presenteado com uma naninha do bem. Então, era um momento difícil, porque foi logo no início, o diagnóstico. E quando você recebe o diagnóstico do câncer, você começa a fazer vários exames para ver se tem metástase, como que está, se tem todo o tratamento. E de repente, um grupo de voluntários chegou com uma naninha do bem. E aquilo para ele foi assim, foi todo um carinho, foi todo um amor. E foram voluntárias que estavam ali me abraçando e falando, olha, nós estamos aqui para ajudar. A naninha do bem para o Davi, ela foi um super-herói. Então, ela era um travesseiro. Foi uma coisa tão pequena, né? Tão pequena. Ela era um travesseiro, mas ela era o seu super-herói, ela era o seu amigo. E aí ele convivia durante os dias no bercinho com a naninha e em casa brincando, explorando. E para a mãe, você sente o amor das outras pessoas sendo transmitido através da naninha do bem. Você sabe que aquelas pessoas estão com você na luta, estão dedicando tempo, amor, solidariedade. No mundo hoje, tão difícil, né? Onde cada um pensa só em si, mas não. Existem pessoas prontas para te ajudar e para estar com você ali e falar assim que vale a pena. Que vale a pena você viver. Não é um presente, então, só para a criança, como você está me dizendo. Não, não. É um presente para a família. A família se sente. Porque você vive dentro de um hospital, sem recursos, às vezes, recurso financeiro, longe da família, no meu caso, longe das minhas outras filhas, porque eu sou mãe de três filhos, longe do meu esposo. E, de repente, na naninha do bem, eu fiquei encantada com a forma como as voluntárias foram entregar esse presente sem nos conhecer e dizendo, olha, está aqui. Para o Davi era um super-herói. Ele chamava de amigãozão. Ah, que bonitinho. Então, era o amigãozão dele ali, ele abraçava ali, ele brincava. E eu vim para São José do Rio Preto depois, graças a Deus, com o Davi. Ele ainda, agora em julho, acaba o acompanhamento, que já dá os cinco anos. Mas, com os acompanhamentos, foi quando eu encontrei com a Cidinha. Nós trabalhamos juntas. A Cidinha, que estava aqui no primeiro bloco, que é a coordenadora do projeto aqui em Rio Preto. Isso, em Rio Preto. E a Cidinha estava iniciando esse projeto. E eu cheguei para ela e falei assim, Cidinha, você não sabe o bem que você está fazendo. Como que vocês se encontraram? Você já estava pesquisando ou foi por acaso? Não, não. Por acaso. Eu, um dia, testemunhei do que nós somos professoras, trabalhamos juntas. E, um dia, nós fomos participar de um teatro na escola. E eu, comentando sobre as crianças no hospital, a Cidinha já tinha todo esse lado de solidariedade, um lado humano, de ajudar o próximo. E aí, dali uma semana, ela chegou e falou, Andressa, estou pesquisando sobre esse projeto. E eu virei e falei assim para ela, você é um anjo de Deus na vida de cada mãe e de cada criança. E aí, eu relatei um pouco do que foi a Naninha, o que eu vivi a Naninha. Apresentei para ela, simplesmente com os contatos de São Paulo, de crianças que vêm do Nordeste, vêm de outras e acabam ficando ali em São Paulo, para um tratamento de um, dois, três anos. Nós não sabemos. Cidinha foi até São Paulo nessa casa, entregou a Naninhas a cada um. Tive o retorno do pessoal da casa, que realmente foi um presente de Deus para cada criança ali. E você viveu a experiência e hoje você ajuda também essas pessoas. Você consegue sentir o retorno desses pais ou dessas pessoas que são ajudadas? Sim, com certeza. Essas pessoas, quando a gente encarar, os próprios pais comentam, nós temos grupos de crianças que estão em acompanhamento. Então, nós acabamos tendo grupo no Face, grupo no WhatsApp, onde nós conversamos, trocamos ideias, nós trocamos informações de como estão os nossos filhos hoje. Mães que estão aqui, às vezes, em São José do Rio Preto, eu queria uma segunda opinião e eu acabo auxiliando. Olha, eu vivi, vamos conversar com a médica. Essas mães dão um retorno, né? De como esse gesto de carinho, de amor faz diferença na vida do paciente e na vida da família, que está passando por esse drama tão difícil. E nessa criança que deixou de brincar, que deixou de comer, porque a quimioterapia provoca isso, que, às vezes, deixa até mesmo de sonhar, porque está vivendo aquele drama e só consegue ver a dor e o sofrimento. E, de repente, num gesto tão fizelo, não, acaba tendo um amigo, um companheiro. Às vezes, ele até, para os pouquinhos maiores, eles acabam conversando com a naninha. Olha, meu amigo, eu estou aqui. Eu ia perguntar, qual a idade dessas crianças que recebem? Você sabe me dizer? Tem uma idade ou não? Não, não tem uma idade, né? Pelo menos lá onde é, para a Cidinha também, não tem. E acaba não... Não tem uma idade estimulada. É, não tem. A criança está lá, pode ser o criança, pode ser o pré-adolescente com você também, né? Você ia gostar de receber uma naninha dessa agora? Até eu, viu? Porque ela é tão bonitinha. E os seus amigos, o que eles falam da sua participação? Ah, muitas vezes eles falam parabéns, essas coisas. Mas a maioria não está muito ligada. Está ligada mais com a vida de pré-adolescente mesmo. Jogos, futebol, essas coisas. Nenhum amigo te perguntou como é que ele faz para ajudar? Não. Então, que eu chamo seus amigos. Ó, vamos ajudar aqui a fazer as naninhas. A gente está terminando. Eu quero te agradecer, Andressa. Eu que agradeço. Por essa vinda. As meninas, nossa, nunca teve tanta gente aqui no estúdio de espectador aqui. Eu quero agradecer vocês, falar para vocês que é uma iniciativa muito bonita. Parabéns, viu? Se mantém aí nas naninhas até mais tarde. Eu quero só ver, hein? Daqui uns 20 anos, você vem para me dar outra entrevista. Acho que dá, hein? Dá, né? Então, tá bom. A gente vai deixar para vocês aí o endereço do Facebook do Naninhas do Bem. Você pode entrar, você pode se voluntariar. Se você não souber costurar, você pode fazer enchimento igual o João. Ou doar o material para a confecção dessas naninhas. E para você saber mais sobre a nossa Câmara, sobre o andamento do Legislativo, acesse o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.